Certa vez, um homem encontrou um rapaz muito triste sentado à beira da estrada. Com pena dele, perguntou, por que essa tristeza, meu jovem? Ah, senhor, sabe, não tem nada de bom na minha vida. Eu tenho dinheiro até para não precisar trabalhar. Eu estava viajando para ver se eu descobri alguma coisa que me encantasse. Mas, entretanto, parece que tudo é tão sem graça, sem sentido. As pessoas, eu não encontrei nada de novo que as pessoas me digam para alegrar o meu coração. Elas só aumentam o meu tédio na mesma hora. Aquele homem que conversava com o jovem agarrou a mala do rapaz. Agarrou a mala do rapaz e saiu correndo pela estrada. Quando se distanciou bastante, colocou de novo a mala no meio da estrada, por onde o rapaz iria passar, e ficou ali escondido, atrás da árvore. Depois de meia hora o rapaz apareceu, sentindo-se mais miserável do que nunca, por causa do ladrão que acabou roubando a mala dele. Poxa vida, já não estava um dia bom, o ladrão me roubou a minha mala. Assim que ele viu a mala que estava ali no meio da estrada, do nada, correu até ela. Ao perceber que o conteúdo da mala estava intacto, o ladrão não tinha tirado nada, o rapaz não tinha tirado nada. Ele olhou para o céu cheio de alegria e agradeceu a Deus por tanta bênção, por tanta felicidade. E aí atrás da árvore saiu o homem, que observava tudo à distância e disse assim para o rapaz. É, meu caro, certas pessoas só sentem o sabor da felicidade quando a perdem. Deu para entender? O que é que eu desenho? É verdade, não é? Veja, o rapaz estava lá, insatisfeito, nada está bom, nada está bom, minha vida não está boa. Ah, não está boa? Aí pegou o negócio dele e saiu correndo, como se fosse um ladrão, né? E aí fez o rapaz desesperar. Aí o rapaz achou o negócio e que ele viu que não tinha perdido, que estava tudo lá dentro. Graças a Deus, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E aí o homem falou, é, aprenda essa lição. Às vezes a gente só quando perde, ou tem o risco de perder, a gente aprende a valor. Ao que a gente tem. Então quer dizer, ele tinha motivos, é que ele não enxergava. E é isso que eu quero dizer para você hoje. Você que está parecendo esse jovem aí da estrada, resmungão, desacorçoado consigo mesmo, parece que nada está bom. Comece a olhar assim e você vai encontrar na tua vida e ao teu redor motivos para agradecer. É que a gente, às vezes, não é capaz de valorizar. É aquela velha história, às vezes a gente precisa perder para dar valor. Essa pessoa que você vive brigando, essa pessoa que fala, ai, minha vida é um inferno com você. Ai, queria ficar livre. Ah, fica, fica livre. Você vai ver. Só dá valor quando perde. E assim, com tantas coisas da vida, são amizades, são os colegas de trabalho. São as coisas materiais também. Você que vive reclamando, o café da manhã não estava bom, a comida não estava boa, não sei o que, a roupa não está do jeito que você gosta. Sabe, quanta gente gostaria de ter. Então, pare de reclamar. Comece a agradecer e a valorizar. Conquiste, desbrave, arregaça as mangas, corra atrás dos seus objetivos. Mas, sem ficar se vitimizando e se achando, né, o pior dos seres humanos, a face da terra. Não. Veja quanta coisa boa, desde a hora que você abriu os olhos hoje. Enxergar, respirar, se levantar. Sabe que tem muita gente que gostaria de levantar da cama e não consegue. Está ali, vegetando, precisa de ajuda, para escovar um dente, para tomar um banho, para se alimentar. Quando tem o alimento, não é demagogia, sabe, mas é, às vezes a gente não enxerga, né, não para, não valoriza. Não valoriza as coisas, os dons de Deus, as pessoas, as coisas que Ele nos permite. Tudo bem que pode ser que não seja, né, ainda o que você gostaria de ter e de ser. Mas, agradeça pelo que já foi possível. Agradeça por onde você já chegou. Está aí um caminho para a gente começar a viver no tempo pascal. Vida nova é isso. Vida nova não é que tudo vai mudar ao seu redor, não. Vida nova é que dentro de você, você vai começar a fazer as mudanças necessárias. E é assim que a gente vai ressignificando o nosso olhar e o nosso viver. Vida nova é que você vai fazer as mudanças necessárias.